Olá Mãe de Pet aqui é a Bela tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre os 5 sinais do quanto seu cachorro te ama. Todos sabemos que nossos cachorros são companheiros leais e nos demonstram amor de maneiras únicas. No entanto, eles se expressam de forma diferente de nós humanos. É por isso que é essencial que conheçamos a linguagem canina. No vídeo de hoje, vamos mostrar os sinais de que seu peludo te ama e que muitas vezes passam despercebidos. Vamos explorar esses sinais para fortalecer ainda mais a conexão entre você e seu filhão de quatro patas. Mas antes de continuar esse vídeo já se inscreva em nosso canal para você não perder nenhum conteúdo importante sobre ser mãe de pet, e os cuidados que devemos ter com os nossos peludos. Continuando. Companheirismo. A constante presença do seu cachorro ao seu lado é um sinal claro de confiança e bem-estar. A maioria dos cachorros adora estar com seus humanos, acompanhando-os em todas as atividades. Esse comportamento demonstra o quanto eles se sentem bem ao seu lado. Brincadeiras. As brincadeiras são algo que os peludos adoram, independentemente da idade. Quando seu cachorro se abaixa e convida você a brincar, é um sinal claro de que ele está feliz. O ato de brincar demonstra uma conexão forte e saudável entre vocês. Expressões de alegria. Quando você chega em casa e seu cachorro demonstra entusiasmo, correndo, pulando e brincando, é um claro sinal de que ele está feliz em tê-lo de volta. Os movimentos animados representam confiança, lealdade e alegria. Conforto e consolo. Quando estamos tristes, os cachorros conseguem perceber e demonstram seu amor de maneira reconfortante. Eles ficam ao nosso lado e oferecem gestos de amor, como lamber suavemente. No entanto, é importante respeitar os limites do seu cachorro, pois nem todos gostam de abraços e beijos exagerados. Atenção e observação. Seu cachorro vira a cabeça quando você fala com ele, levanta as sobrancelhas e está sempre atento a tudo o que você faz. Isso mostra que ele valoriza sua presença e que você é uma pessoa especial para ele. Conclusão pessoal. Nossos peludos são seres incríveis e capazes de nos demonstrar amor de várias maneiras. Desde expressões de alegria até comportamentos que reforçamos, eles nos mostram o quanto são leais e comprometidos conosco. Lembre-se de retribuir esse amor oferecendo uma vida de qualidade ao seu cachorro, cuidando dele da melhor forma possível. Assim, você sempre terá um amigo fiel ao seu lado, que nunca o abandonará. Aprecie esses sinais de amor do seu cachorro e fortaleça ainda mais essa relação única entre vocês. E aí pessoal, seu pet tem esses comportamentos? Deixe nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para nós. Deixe o seu like e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. O vídeo vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até mais.